Depois, você não quis ser treinador, treinar molecada, porque você parece que você hoje, me parece, me corrija se eu estiver errado, me parece que você tem uma vida meio distante hoje do futebol, você vê com outros olhos, ou você vê da sua casa e tal, mas parece que você não se mistura muito com o universo do futebol, por que isso? Você não quis ser treinador, treinar molecada? Depois disso, Alexandre, eu até trabalhei na ferroviária, nas categorias de base da ferroviária, antes disso eu trabalhei no futebol feminino. Ah, você trabalhou com as meninas aí? Trabalhei em 2006, se não me engano, em 2006. Pegou o Douglas Gonçalves? Não, foi antes do Douglas. Era eu e o Fernando, o Fernando estava saindo, e aí eu assumi. Mas também foi um ano só, depois eu fui para a ferroviária, aí comecei a trabalhar, eu trabalhei como técnico sub-17, depois eu passei na parte da coordenação, vários meninos, o Pacheco é um desses, o Bruno Pacheco, foi um jogador que saiu com a gente aqui, na época era eu, o Edmilson e o Rosa, que trabalhavam na ferroviária. Sim, sim. Então, o Leandro Banana, entendeu? Sim. Todos os meninos que trabalharam aqui na ferroviária, então, daquela época saiu bastante menino, sabe? A gente fica feliz de ver que eles fizeram sucesso, fizeram sucesso. Porque, assim, mesmo com poucos recursos que a gente tinha na época, que hoje você vê, o pessoal tem uma assistência muito grande. Tem equipe. Tem uma equipe, não é muita gente que trabalhando para te ajudar, antigamente não tinha ninguém, né? Antigamente era na raça mesmo, entendeu? A gente ia na raça. Então, é... E a gente fica feliz porque teve muitos jogadores que passaram com a gente e que chegaram no alto rendimento, né? Então, isso daí para a gente é uma felicidade muito. Mas, por exemplo, você nunca teve um convite, por exemplo, do esporte, falar assim, ó, vem treinar nós aqui. Não, nunca. Você nunca teve, nunca teve, do Santa Cruz, porque aqueles times lá são assim, né? Sim, sim, sim. Você não recebeu nunca nenhum convite assim. Porque, assim, eu não me... Também você não se dispôs aí. Eu não me tornei um técnico profissional, de futebol profissional. Eu era da base. Talvez até se eu quisesse, é... Porque, assim, eu já não queria mais... Porque eu sou daqui da Araraquara, entendeu? Então, para sair de novo, entendeu? Morar fora, tudo. Eu preferi ficar por aqui, aí meu filho também já estava, já crescendo adolescente e tudo, então, para acompanhar, entendeu? Para não ter que sair de novo, porque você ficava muito fora. Então, eu falei, ah, aí eu acabei prestando concurso na prefeitura, né? Em 2000, passei em primeiro lugar, só para saber, viu? E não colei, não, viu? Com certeza. Então, eu fiz o... Prestei o concurso, então, eu estou na prefeitura desde 2000. Faz 24 anos que eu estou na prefeitura.